A anemia do pet doente renal pode causar doença cardíaca, além de piorar a própria doença renal. Então você vai saber o porquê disso nesse vídeo, como que a gente faz pra tratar isso também, beleza? Caso você não me conheça, meu nome é Edgar Gomes, eu sou médico veterinário pela Universidade de Brasília, UNB. Fiz mestrado na Universidade de São Paulo, a USP, e também sou aluno do curso de nutrição humana da Universidade de Brasília, UNB. Eu nunca paro de estudar pra sempre te trazer conteúdos top aqui. E aí pessoal, se você não sabe, tem uma playlist com vídeos sobre doença renal em cães aqui do canal ANP Dog. Já tem mais de 40 vídeos aqui nessa playlist, tá bom? Eu vou deixar o link da playlist aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado, pra você ver todos os vídeos. Porque a doença renal, ela é complicada, ela é complexa, né? E tem o tratamento ali adequado, que se não feito, e são vários pontos de tratamento, entre eles o tratamento nutricional, é importante corrigir a dieta. E a dieta renal, né, ou a ração renal, não é a melhor opção de tratamento pro seu cachorro. Além de ser muito caro e de que provavelmente você tá assistindo esse vídeo, o seu cachorro não gosta de comer a ração renal. Comenta aqui embaixo nos comentários se seu cachorro gosta de ração renal ou não, tá bom? E aí você vai ver os outros vídeos da nossa playlist, você vai ver que cachorro doente renal tem que receber proteína sim, embora a maioria dos veterinários fale o contrário, tá equivocado isso, né? Quando a gente entende nutrição, a gente sabe que tá equivocado falar isso. E tem vídeo sobre isso aqui também na nossa playlist lá, sobre os cachorros doentes renais. Beleza? Então eu queria que você soubesse da nossa playlist, né? E nesse vídeo é tratar essa parte de anemia e como que a anemia pode causar doença cardíaca no seu cachorro. A doença renal e doença cardíaca andam muito juntas. Geralmente o cachorro que é doente renal vale pros gatos também. Se seu gato é doente renal, ele também pode se tornar doente cardíaco. Eu falo muito aqui de cachorro, né, porque eu trabalho com cachorro, mas essas informações valem pra gatos também, tá bom? E aí o cachorro doente renal pode se tornar doente cardíaco. Ou gato. E o gato que é doente cardíaco, ou cachorro doente cardíaco, também pode virar doente renal com o tempo. Como eu falei, essas doenças infelizmente elas andam juntas. Então o que a gente pode fazer, tudo que a gente puder fazer pra cuidar dos dois órgãos ao mesmo tempo, a gente faz, né? Principalmente aí antioxidantes, tem o NIN, por exemplo, que é uma planta fantástica. NIN, N-E-E-N, tá? Que ajuda aí nesse caso, entre outras medidas, tá bom? Mas aí, focando na anemia, tem esse artigo aqui, que tá até em português, se você quiser ler ele. É um artigo técnico, né? Mas se você quiser ler, leia. Eu vou dar uma esmiuçada aqui pra explicar os termos de forma mais fácil, né? Síndrome cardiorrenal, fisiopatologia e tratamento. Trabalho brasileiro de revisão, né? Ele fala aqui no caso de humanos, mas as informações daqui valem pros cães e pros gatos também, porque os mecanismos são semelhantes, tá bom? Então, esse vídeo vai ser baseado principalmente nesse artigo científico aqui. E aí, quais são os pontos importantes, né? Eu quero que vocês entendam que podem acontecer com os pétis doentes renais que têm anemia. Isso de desenvolver com o tempo a doença cardíaca, né? São esses pontos que a gente vai falar nesse vídeo. É relativamente comum que aconteça, né? Que o pétis doente renal tenha anemia. E tem toda uma lógica pra isso que você vai entender também nesse vídeo. O corpo, ele precisa, entre outras coisas, de oxigênio pra funcionar. Então, a gente respira o oxigênio pra dar energia, de certa forma, pro nosso corpo, né? Tem a energia que vem dos alimentos, das calorias, que vai formar o ATP lá no final das contas e tal. Mas aqui a gente tá focado no oxigênio. Então, o seu cachorro precisa de oxigênio pro organismo dele funcionar, o seu gato também. E aí, esse oxigênio, ele entra pela respiração, né? Vai pros pulmões, só que ali nos pulmões ele tem que passar pra algum lugar. Ele passa pro sangue. Ele é transportado no sangue e o sangue leva ali esse oxigênio que chegou pelos pulmões pra todo organismo. Pra todos os órgãos, pro coração, pros rins, pro fígado, pro cérebro, enfim. Pros músculos, pra todos os lugares, o sangue que leva. E o oxigênio no sangue, ele vai dentro da hemácia, né? A hemácia é a célula vermelha do sangue. O termo mais técnico é eritrócito. Eritrócito, né? A hemácia é a célula vermelha do sangue. O sangue vai ligado a uma molécula chamada hemoglobina. E essa hemoglobina tá dentro da hemácia. Então, é assim que o oxigênio é transportado no sangue. E aí, pro sangue circular, o coração bate, né? Então, aqui eu expliquei os mecanismos que o corpo tem pra corrigir a falta, inclusive, de oxigênio. Tá faltando oxigênio? O que o corpo pode fazer? Ele pode aumentar a produção de hemácias, né? Dessas células vermelhas. Ele pode aumentar a concentração de hemoglobina dentro dessas hemácias. Porque se tem mais hemoglobina dentro da hemácia, tem mais possibilidade de transporte de oxigênio. E ele pode fazer o coração bater mais rápido, no caso de exercício, por exemplo. Então, o exemplo mais comum que a gente tem é com relação a jogador de futebol. Vocês sabem que eu sou palmeirense, palmeirense verde, né? Não vou falar roxo, palmeirense verde e tal. E o que os jogadores fazem, principalmente, quando vai ter jogo da Libertadores? Na Libertadores tem jogos que são em locais, né? Acho que no Peru, que as cidades são em altitudes muito altas. E aí o oxigênio é mais rarefeito. Se falta mais oxigênio, o que o corpo faz? Ele pode aumentar a produção de hemácias, pode aumentar a concentração de hemoglobina no sangue. Porque isso vai deixar mais efetivo. Então, esses jogadores, eles vão, sei lá, dias antes da partida, para esses lugares, sei lá, uma semana antes. Lá para essas cidades que têm essa altitude mais elevada. Para o corpo deles irem se acostumando e produzindo mais sangue, produzindo mais hemácias, produzindo mais hemoglobina. Para eles terem um melhor desempenho. Porque ali na hora do jogo, o que dá para fazer rapidamente, é o coração bater mais rápido. Mas assim, rapidamente produzir sangue, não rola. Produção de sangue demora dias ali, né? Horas, enfim. Para chegar em uma quantidade suficiente. Então, ali o desespero, na hora rápida, é o coração bater mais rápido ao mecanismo. O corpo não tem como produzir uma quantidade adequada de hemácias, né? Ou de hemoglobina de forma rápida. Demora um tempo. E aí, você já vai curtir esse vídeo, já vai se inscrever nesse canal. Porque, pessoal, conteúdo top. Falando em coração, né? Abrindo aqui o coração para vocês. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo. Janeiro de 2024. Eu estou, inclusive, cursando uma disciplina de doença renal. Me aprofundando. Eu nunca paro de estudar, pessoal. Estou sempre estudando. Estou fazendo uma disciplina de férias na UNB. Uma disciplina de verão. Que se chama lesão renal aguda. Para aprofundar aqui e trazer conteúdo top para você. Então, você se inscreve aqui no canal. Deixe a sua curtida. Porque isso ajuda muito a gente. Tá bom? E aí, beleza, pessoal. Mas aí, como que o sangue é produzido? Eu sei que eu estou dando uma volta, talvez um pouco grande. Mas eu quero que você entenda o porquê que a anemia do seu cachorro, do seu gato, doente renal, é tão ruim para ele. É tão deletéria. Bom, como que é produzido o sangue, né? Para aumentar a produção de hemácias, a gente precisa de eritropoietina, que é um hormônio. A gente já vai entender a importância fundamental que tem a eritropoietina. A gente precisa de ferro, de vitamina B9 ou ácido fólico. É a mesma coisa. E vitamina B12. Tá bom? Para a produção de sangue. A eritropoietina estimula a produção de sangue. E o ferro, a vitamina B9 e a B12 fazem parte ali da fabricação das hemácias, das células vermelhas, dos eritrócitos. Para aumentar a concentração de hemoglobina, a gente precisa de ferro. Porque a hemoglobina é uma molécula que tem ferro no centro. E não tem como ter outra coisa ali. Então, se não tem ferro, não tem hemoglobina. Mas aí fica nisso, né? A anemia a gente trata com ferro. Não, nem sempre. A anemia do doente renal, a gente usa o ferro também. Mas a coisa mais importante é a eritropoietina. E os rins no cachorro saudável, no gato saudável, são os rins que produzem eritropoietina. Então, o cachorro, por exemplo, está ficando anêmico, digamos assim. As células vermelhas estão morrendo, né? As células do sangue estão morrendo. O gato também é a mesma coisa. O rins percebe isso e fala, opa, precisamos de mais sangue. Aí, o rins produz eritropoietina. Essa eritropoietina estimula a medula óssea, né? O tutano do osso é que produz o sangue. Então, a eritropoietina produzida no rins vai para a medula óssea do organismo. E essa medula óssea recebe a mensagem. Precisamos de mais células vermelhas. Aí, a medula óssea começa a fabricar e utiliza, entre outras coisas, ferro, vitamina B9 e vitamina B12. Entretanto, aí começa o problema. A eritropoietina é produzida nos rins e tem ação na medula óssea. E a medula óssea, como eu falei, fabrica o sangue. Entretanto, vem o problema agora no cachorro doente renal, no gato doente renal. Os rins vão produzir, os rins que estão doentes, eles passam a produzir uma menor quantidade de eritropoietina. Então, o cachorro está lá entrando em anemia, o gato está entrando em anemia, e o rin não percebe isso. Ele não percebe, ah, está tudo bem. E não produz eritropoietina como deveria produzir. Se não produz eritropoietina, não tem o estímulo da medula óssea para produzir o sangue. Aí, pode dar ferro, pode dar vitamina B9, pode dar B12. Não adianta. Esses compostos, esses nutrientes são importantes. Mas eles não substituem a eritropoietina. Então, você vai entender aqui o tratamento que é correto. Ainda, o cachorro doente renal, o gato doente renal, ele está no estágio inflamatório. Ele tem uma inflamação ali acontecendo no corpo dele. Existem compostos inflamatórios que o corpo produz, como as citocinas IL-α, IL-1-α, IL-1-β e TNF-α, são compostos que inibem a produção de eritropoietina. Então, o rin doente já não produz adequadamente. Tem essas moléculas lá no sangue, atrapalhando ainda a produção deficiente desse rin. E ainda, essas citocinas, essas outras aqui, a IL-1-α, TNF-α e FN-γ, eles suprimem a ação da medula óssea. Então, está vendo? Tem tudo para o seu cachorro, para o seu gato, doente renal, ficar com anemia. Tem tudo acontecendo. São esses três pontos, principalmente, que estão atrapalhando a produção de sangue no seu pet. Então, o pet tem tudo para ter anemia. Tudo. E a anemia vai gerar problemas que a gente vai ver. E aí, por que eu fico pensando, às vezes, né? Por que eu, sei lá, tenho um carinho tão grande pelos pets doentes renais, né? No caso, principalmente os cães com quem eu trabalho, mas o meu amor também aí aos gatos doentes renais. Porque esse cachorro aqui, dessa foto, é o Donald. Foi o Donald I. Eu era adolescente aqui nessa foto. Acho que eu devia ter uns 15, 16 anos. Eu aqui, com a camisa do Palmeiras, inclusive. Meu irmão Wesley, um abraço para ele. Infelizmente, o Donald I, porque foi tão marcante que a gente teve um Donald II e temos agora o Donald III. O Donald I, infelizmente, ele faleceu de doença renal crônica. E eu era já formado veterinário, mas recém formado. Muitas dessas coisas que eu estou passando aqui, dos 40 vídeos da Prelist, eu não sabia. Porque não é ensinado na faculdade, assim, adequadamente. Principalmente a parte da nutrição do cachorro doente renal, do gato doente renal. Então, o Donald, infelizmente, ele sofreu muito, né? Ele, com certeza, teve anemia e não foi tratado da forma correta, né? Que eu vou falar para vocês, inclusive, aqui nesse vídeo. A nutrição dele era aquele negócio, ração renal, ração renal, ração renal. Não é uma boa escolha, entendeu? A escolha correta é a alimentação natural terapêutica para o doente renal. Existe, pessoal. Existe. E ele funciona muito melhor do que a ração renal, né? Então, o Donald, o falecimento dele mexeu muito comigo. Muito. Então, eu tenho um carinho muito grande por essa parte renal por conta disso. Com certeza o Donald deixou essa marca em mim. E aí, pessoal? A anemia, né? É igual, no final das contas, em termos práticos, igual a falta de oxigênio no corpo. E o corpo precisa de oxigênio para funcionar, né? A gente falou lá no começo do vídeo. E a falta de oxigênio leva à morte das células. Então, por exemplo, a gente pensa uma pessoa, um pet, enfim, se afogando. Se afogou, ficou com falta de ar. Morreu por falta de ar. Morreu por falta de oxigênio. Mas essa falta de oxigênio pode acontecer no nível celular. E acontecendo no nível celular, as células vão morrer. Às vezes o corpo não morre. Ele imediatamente, né? Mas as células morrem. E aí, as células dos rins e do coração começam a morrer por hipóxia. Hipóxia é o termo técnico para falta de oxigênio. Elas começam a morrer. E essas células têm, principalmente a dos rins, têm uma péssima característica ou uma péssima cicatrização. Não cicatriza, pessoal. Não regenera. Morreu, já era. Então, a doença renal é muito ruim por conta disso. Porque ela é progressiva. É o que eu falo para os meus clientes. A doença renal é progressiva. Ela vai avançar. Mas ela pode avançar com o pé no acelerador quando não é feito as medidas corretas. Ou pode avançar com o pé no freio, com qualidade de vida para o pet. Então, são esses cuidados que a gente tem que ter aí com o pet. Então, as células do coração e dos rins começam a morrer. E aí, a doença cardíaca vem em parte disso. Dessas células do coração morrendo por falta de oxigênio. Mas não é a única forma. Por quê? Porque vocês lembram dos mecanismos, né? Se está faltando oxigênio, o corpo pode aumentar a produção de hemácias, pode aumentar a produção de hemoglobina e pode aumentar a velocidade dos batimentos cardíacos. Só que a forma que o corpo tem de resolver sozinho, de forma rápida, sozinho, eu digo, sem intervenção veterinária, é fazer o coração bater mais rápido. Porque, lembra, a elitropoetina não está funcionando. É um mecanismo fundamental. O que o corpo faz? Se não tem elitropoetina, está faltando oxigênio. Lembra do exercício? Que precisa mandar sangue rápido para todos os lugares do corpo. O coração do pet vai ficar assim. O coração bate mais rápido para levar, por exemplo, oxigênio mais rápido para os músculos, no caso do exercício. A falta de oxigênio e da anemia vai fazer o coração do seu pet funcionar 24 horas por dia, enquanto não for corrigido, além do necessário. Então o coração vai ficar forçado, ele vai aumentar de tamanho, ele vai hipertrofiar. E aí o seu pet, infelizmente, ele vai ter insuficiência cardíaca congestiva e vai ficar com duas doenças complicadas. Vai ficar com a doença renal e com a doença cardíaca. Então esse é todo o mecanismo. E qual que é o tratamento para evitar isso? Para evitar ao máximo esse problema? Existe tratamento? Tem sim tratamento. Já vou falar para você. Só quero falar com você sobre o curso online de alimentação natural para cães. É um curso que é voltado para cães saudáveis. Então se o seu cachorro tem uma doença, infelizmente o curso não serve para ele, mas você pode passar por um atendimento veterinário. O curso online para cães saudáveis, ele é um curso completo, tem mais de 100 aulas, mais de 20 horas de duração. Temos o grupo exclusivo no WhatsApp para você ter acesso diretamente a mim e a nossa comunidade, centenas de alunos que participam ali do nosso curso online. Tá bom? Para você acessar o nosso curso online, você vai clicar no link na descrição do vídeo ou no comentário fixado para ir para a página do curso. E qual que é o tratamento? Tem tratamento? Tem sim. É a aplicação da eritropoetina injetável no seu pet até melhorar o quadro da anemia dele, seja cão ou seja gato. Não tem outro tratamento, pessoal. Tem que dar eritropoetina. Associado a eritropoetina, a gente vai dar ferro, vitamina B9 e vitamina B12 também. Mas o ferro, vitamina B9 e B12 não substitui a eritropoetina. Não tem nada que substitui a eritropoetina. Tem que aplicar a eritropoetina, senão o seu pet não vai melhorar nunca dessa anemia, tá bom? E aí o seu médico veterinário pode fazer essa aplicação injetável. A recomendação, pelo menos atual, é que seja aplicada em dias alternados até melhorar o exame, até melhorar o hemograma, tá bom? Aí tem que fazer o exame de sangue para conferir se está funcionando ou não. De quando em quando tem que fazer o exame de sangue, principalmente no começo da aplicação da eritropoetina. Faz ali o exame de sangue para conferir se o tratamento está funcionando ou não. Não tem outra forma de saber, tá bom? Para eu fazer a dieta do seu cachorro, mande um e-mail para bet.idgardia.com por lá e explica como funciona o meu atendimento. Também te faço um orçamento. Curte, comenta e compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal se você está chegando agora. Um grande abraço para você. Fique com Deus. Tchau, tchau.